Eu fui lá e eu fui aqui no busco e eu fui lá de novo e eu sonho aqui. Eu vou te mostrar. Fazer que eu vou dar. One, two, three, and go! Tá, vai! Não, go! Elas estão vendo você, vai. Pula! Uhul! Pulinho! Tel! Vem, Tel! Tel! Cadê o Tel? Vem, filho, vem! Um, dois e... Tel! Cadê o Tel? Vem atrás do Tel! Tchau! 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 Tchau!